Olá a todos, eu sou o Marco Carvalho, tenho 18 anos, sou de Lisboa e sou candidato da 2ª versão do DreamStars. Bom, estou a gravar em casa da minha namorada, isto é muito giro, é ela que está com a câmera na mão. Então, olha lá. Olá a todos, eu sou o Marco Carvalho, tenho 18 anos, sou de Lisboa, estou no 1º ano de cursos de estudos europeus da Faculdade de Letras. Inscrevi-me no meu concurso porque me convidaram e então o aceitei. Pronto, queria desejar uma boa sorte a todos os participantes e que ganhe um ano. Já está? Olá, olá a todos, eu sou o Marco Carvalho. Continua, depois corta-se. Eu sou o Marco Carvalho. É o site plancha, sou de Lisboa. Sim, consegui. Olá a todos, eu sou o Marco Carvalho, tenho 18 anos, sou de Lisboa. Escrevi-me neste concurso porque tive a oportunidade de participar e então, eu tirei. Estou a frequentar o 1º ano do curso de curso de... Estudos... Vamos! Eu vou te dar um estúdio.